Estou mais aqui em uma ocorrência de abelha, hoje é 24 de setembro, desde ontem que eu trabalho aqui para remover um enxame e estava aqui, muito grande o enxame, esse aqui é um forro de PVC, aí o favo muito grande caiu e o PVC veio junto isso aqui é uma residência na cidade de Capoeiras, pertinho de Garainos, então o pessoal botaram muito veneno aqui, muita abelha morta esse saco aqui está cheio de abelha morta, aqui também cheio de abelha morta, a gente tentou resgatar o restinho do enxame mas infelizmente ele não quis ficar na caixa, acho que a rainha está viva e saiu para outra casa aqui, que eu vou localizar daqui a pouco onde é que ele está, para eu tentar pegar esse enxame o dono da casa levou muitas ferroadas, que ele tentou resolver sem ajuda profissional, depois contactou os bombeiros ele estava tentando resolver sozinho aqui, os bombeiros me comunicaram e eu vim aqui para fazer, remover o restante das abelhas para que ele volte para a sua casa, ele e a família então é isso aí, infelizmente aqui o enxame que foi destruído mas eu e Rafael ontem a gente tentou salvar pelo menos metade desse enxame graças a Deus que está dando tudo certo agora eu vou trabalhar para ajudar ele na limpeza aqui a limpeza da cera e depois localizar para onde o enxame foi